A Sociedade Vegetariana Brasileira estima que em nosso país existam 5 milhões de veganos, ou seja, pessoas que não comem qualquer alimento com ingredientes animais. A Paula Monteiro foi conhecer o pessoal que está investindo no setor. Tem empresário que abriu um açougue que vende carne vegana. Hambúrguer de lentilha, hambúrguer de feijão. Essa é só uma amostra do cardápio que o público encontra no primeiro açougue vegano da cidade de São Paulo. Aqui, carne animal não entra. E olha só, tem mais. Mesma forma dos embutidos, que seriam a salsicha e a linguiça. A gente usa o canhão de linguiça ou o canhão da salsicha para poder produzi-las. Por isso que acabam levando mais ou menos o mesmo nome de um açougue convencional. Todas as receitas são da Marcela, a esposa do Bruno. Uma das salsichas mais vendidas é a de tomate seco. Tem também sete tipos de hambúrguer, espetinhos de soja, queijos feitos com castanha de caju e até a chamada costela vegana, o carro-chefe do açougue. A gente chama de costela porque a gente faz um trabalho nela de cortar artesanalmente, como se fossem os ossinhos, assim. Ela é toda feita de cogumelo eringuí, que é um cogumelo bem diferente, até um pouquinho difícil de encontrar. É um cogumelo que a qualidade dele desfia, diferente dos outros cogumelos, que são um pouquinho mais borrachudos. A culinária vegana é cheia de invenções mesmo. Recheio de jaca? Recheio de jaca. Aqui a gente usa a jaca verde, porque ainda ela não está madura, então ela não está... não cria aquela babinha, aquela gosminha e também não está adocicada. Então a gente consegue jogar o sabor que a gente quiser. A gente joga um pouquinho de canhão, um pouquinho de tomate e dá o toque especial. O casal nem imaginava, mas no dia da inauguração, umas 500 pessoas fizeram fila aqui na calçada e o estoque de 2 mil itens que eles tinham produzido aqui no açougue esgotou em menos de duas horas. Marcela, foi uma surpresa para vocês isso? Foi, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa, assim. A gente descobriu que o nosso público era muito maior do que a gente imaginava. Marcela e Bruno gastaram 60 mil reais para abrir o açougue em dezembro do ano passado. Mesmo em tão pouco tempo de negócio, já faturam 30 mil por mês. Sinal de que tem muita gente disposta a gastar nesse mercado, mas que procura opções. Muitas pessoas hoje procuram este tipo de comida e não é em todo lugar que tem. Por exemplo, eu achei fantástico que abriu no meu bairro. E na família Tonobon, pai e filha comandam o negócio na cozinha. Por aqui, nada de carne, peixe, ovos, leite, nem mel. Só entram legumes, verduras, grãos e vegetais. Nós fizemos da nossa comida do dia a dia uma opção de cardápio. Mesmo porque a gente, sendo veganos, nós sabemos da dificuldade que o pessoal tem de encontrar comida vegana fora de casa. Saudável, então, nem se fala. Roberto e Fernanda já tinham uma empresa de comida congelada desde 2012. No ano passado, quando viraram veganos, deram uma reviravolta no negócio. Nosso cardápio nunca foi com conservantes, sempre foi ultracongelado. Então, a gente manteve o mesmo cuidado que já tinha antes, só que mudou totalmente a alimentação para a vegana. A convicção dos empresários deu certo. Eu acho que a gente conseguiu manter cerca de 10% dos clientes, mas isso já foi retomado nos três primeiros meses. Então, a gente já tem o mesmo nível de vendas e espera muito mais, porque o mercado está crescendo demais, né? Pelo jeito, os negócios do Roberto e da Fernanda, da Marcela e do Bruno encontraram um nicho na sociedade. E tem tudo para conquistar até quem não é vegano. Bom, foi feito o teste. Comi a coxinha, experimentei o queijo de castanhas e a costelinha de cogumelo, está tudo aprovado. Realmente é muito bom. Dá para substituir bem, não dá? Dá para substituir perfeitamente, é muito bom mesmo. Tchau, tchau.